Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Alegria estarmos mais uma vez reunidos para meditarmos sobre os escritos de Santa Faustina que nos revelam a face misericordiosa de Jesus e do Pai. Então, comecemos, iniciemos esse momento de oração com o sinal da nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa meditação de hoje do Diário de Santa Faustina contemplará os parágrafos 793 e 852. E que Deus abençoe a todos nós que estamos procurando um aprofundamento na espiritualidade da misericórdia. E essa meditação nos fala da necessidade que temos de ter a vida sustentada no amor e na misericórdia de Deus. Quanto mais percebemos a profundidade da nossa fragilidade e o tamanho da misericórdia de Deus, mais aprenderemos a confiar e amar ao Senhor Jesus. E quanto mais amamos e confiamos nele, mais graças ele derrama sobre nós, sobre a nossa vida. Quando nos sentimos infelizes, não precisamos nos desesperar. Deus promete que nunca nos abandonará. Embora às vezes tenhamos de nos esforçar para entender isso, Deus nos permite sentir infelizes por alguma razão. Porque ele quer que nos atiremos inteiramente nele. Que as nossas razões para sermos alegres e pacíficos, seja ele. Pois ele é o amor e a misericórdia. Vamos ler o parágrafo 793. Estou revivendo os momentos com a Mãe Santíssima. Com grande anseio aguardo a vinda do Senhor. Desmedidos são os meus propósitos. Desejo que todos os povos conheçam o Senhor. Desejo preparar todas as nações para receber o Verbo Encarnado. Ó Jesus, fazei que a fonte da vossa misericórdia jorre com maior abundância. Porque a humanidade está seriamente doente. E portanto, mais do que nunca precisa da sua compaixão. Sois um mar insondável de misericórdia para nós pecadores. E quanto maior é a nossa miséria, tanto maior direito temos a vossa misericórdia. Vós sois a fonte que traz a felicidade para todas as criaturas. Através da vossa infinita misericórdia. Santa Faustina nos mostra com muita força de que nós precisamos dessa misericórdia. Precisamos aguardar o Senhor sempre com muita alegria. Ela quer preparar todas as nações para o conhecimento do Senhor. E ela pede então que Jesus faça jorrar com maior abundância a sua misericórdia sobre a humanidade. Porque ela diz que nós estamos seriamente doentes. E portanto, porque estamos doentes, nós precisamos como nunca precisamos da sua compaixão. E ela nos faz entender que quanto maior é a nossa miséria, maior direito nós temos a misericórdia. Então, é necessário que nós tenhamos a vida sustentada no amor e na misericórdia de Deus. Muitas vezes nós nos recusamos a reconhecer a nossa miséria. Nós preenchemos a nossa vida com distrações. Encontramos maneiras de atenuar a dor ao invés de encarar a realidade da nossa fraqueza. Mas Deus nos ama demais para esconder a verdade de nós. Então, frequentemente Ele nos conduz a provações para nos forçar a reconhecer a nossa miséria. Em nossa miséria, nós podemos escolher ou entregar-nos ao desespero ou nos voltar para Deus. E se nós escolhermos voltar para Deus nos momentos de nossas dores, Ele usará essas dores para o nosso bem. Embora seja difícil a gente entender que, às vezes, a consciência da nossa miséria é, de fato, uma bênção. É difícil da gente entender isso. Que ser miserável seja um motivo de bênção para nós. Porque em nossa miséria, Deus nos mostra a verdadeiramente quão frágeis nós somos. E o quanto precisamos dEle. O quanto nossa própria existência depende dEle. Quanto mais percebermos a profundidade da nossa fragilidade e o tamanho da misericórdia de Deus, mais aprenderemos a amar e a confiar nEle. Faustina nos diz no parágrafo 852. Hoje, de repente, atravessou-me o olhar do Senhor como um relâmpago. E com que conheci as mais pequenas faltas da minha alma. E conhecendo o meu nada, até o fundo caí de joelhos. Pedir perdão ao Senhor com grande confiança. Mergulhei na sua infinita misericórdia. Um tal conhecimento não me oprime, não me afasta de Deus. Mas antes desperta em mim um amor ainda maior e uma confiança sem limites. A contrição do meu coração está sendo unida ao amor. Essas excepcionais iluminações divinas formam a minha alma. Ó doce raio de Deus, ilumine-me até na mais recôndida profundeza, Porque desejo atingir a máxima pureza de coração e alma. Quanto mais amamos e confiamos em Deus, mais Ele derrama sobre nós as Suas bênçãos. Quando nos sentimos infelizes, não precisamos nos desesperar. Deus promete que não nos abandonará. Ele quer que nos atiremos inteiramente nele. Quer que encontremos todas as nossas razões para sermos alegres e pacíficos nele. Pois Ele é o amor e a misericórdia. É como se Jesus nos dissesse, dê-me a sua miséria, saiba que eu sustento a sua vida a cada momento. Quero que você dependa única e exclusivamente de mim, porque só eu posso satisfazer o seu coração dolorido. Então, conhecendo isso tudo, sabendo que o Senhor está conosco e nos quer, quer que nós nos derramemos inteiramente nele. Vamos pedir a Jesus. Senhor Jesus, todas as vezes que eu perceber a minha fragilidade, ajude-me Senhor a não cair no desespero. Que eu não fique desanimada em minha própria miséria, mas ajuda-me a me alegrar em sua misericórdia. Sim, Senhor, que eu seja feliz porque eu me abandono nos Teus braços e na sua misericórdia. Ajuda-me a me lançar inteiramente sobre Ti e a viver a minha vida sustentada apenas pelo Teu amor. Sou Tua, Senhor. Tudo que eu tenho é Teu, eu me entrego a Ti, Senhor. Ampara-me com a Sua misericórdia, Senhor Jesus. Eu quero que a fonte da Tua misericórdia seja a minha força em todos os momentos da minha vida. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em Vós. Misericórdia divina, que nos acompanha em todos os momentos da vida, eu confio em Vós. Peçamos também a intercessão de Santa Faustina. Santa Faustina, rogai por nós, para que com a vida e com palavras, proclamemos ao mundo a mensagem da misericórdia. Que texto lindo e que lindo ensinamento Faustina nos fez hoje. Agora, finalizando essa meditação e atendendo ao pedido de Jesus misericordioso de reparar os pecados da humanidade com a recitação do Terço da Misericórdia, vamos mergulhar no coração misericordioso de Jesus as nossas intenções. Apresente agora a Jesus as suas intenções, as suas lutas, as suas dificuldades. Apresente a Jesus o seu impossível. E você que acompanha esse canal Parábolas de Fé, deixe nos comentários os pedidos de oração e nós rezaremos por suas intenções. Peço também que, se for possível, você nos dê um joia, comente esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus conhecidos e amigos. Assim, faremos com que o YouTube entenda que esse vídeo é importante e o disponibilize para todos os internautas. Mas mais importante que tudo isso é nós levarmos Jesus misericordioso a todos os nossos amigos e familiares, a exemplo de Santa Faustina, sejamos divulgadores da Divina Misericórdia. Agora vamos rezar o nosso Terço, oferecendo esse Terço pelo Brasil, pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelos agonizantes, pelas intenções do Santo Padre, pelo aumento e santificação do clero e pela santificação das famílias, pelos doentes, por aqueles que pediram as nossas orações, por todas as nossas intenções particulares. Peçamos a São José, pelas famílias, pelos trabalhadores e pelos desempregados. Agora rezemos o nosso Terço da Misericórdia e não nos esqueçamos de dizer ao terminar o Terço com toda a confiança. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Amém. 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 Amém.